Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial. Albert Silva, a gente fala então agora sobre os furtos de motos registrados aqui em Três Lagoas. Exatamente, Ana. Nesse final de semana foram duas, viu? Um jovem de 19 anos teve a sua moto, uma DAFRA, né? Speed 150, furtada aí na manhã de sábado no Jardim Alvarado aqui em Três Lagoas. Segundo a vítima, a moto estava estacionada em frente da sua residência, localizada na rua Benedito Soares na mota, né? E aí acabaram furtando a moto aí desse jovem de 19 anos. Esse caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário em Três Lagoas. E o outro furto, né? Um homem de 51 anos também procurou a DEPAC, né? A Delegacia de Pronto Atendimento. Na tarde de ontem, o furto da sua moto também, uma CG 160 Start, né? Segundo ele, o veículo estava dentro... Olha só o detalhe, Ana. O veículo estava dentro do quintal, da sua residência, localizado no Jardim Alvorada, viu? Estava engatado numa carretinha e mesmo assim, dentro da residência, o pessoal lá roubaram aí, furtaram aí a moto desse homem de 51 anos no bairro Jardim Alvorada aqui em Três Lagoas. Portanto, muito cuidado, viu? Porque a onda de roubos e furtos aqui em Três Lagoas tem acontecido com muita frequência, né, Cristina?